Como faço abobrinha, eu corto em rodelas e coloco dois ovos, que eu quebro a parte. Um ovo, dois ovos. Essa panelinha é muito velha, essa pequenininha, da época da minha avó ainda. Ela tinha umas manchinhas, mas ela é muito boa. Bom, às vezes eu coloco um pouquinho de nada de sal, mas não é obrigada a colocar não, tá? Só isso fica uma delícia. Água, abobrinha cortada e ovos. Se quiser, um mínimo de sal. O ovo vai ficando esbranquiçado, mas é assim mesmo, não tem problema. Depois ele endurece, fica uma delícia. Eu poderia ter colocado um ovo um pouquinho depois. Esse é o meu modo preferido de comer abobrinha, cozida com dois ovos. Eu não coloquei nem o sal. Aqui eu estava na geladeira, vou dar uma esquentada. Foi o que sobrou de ontem, eu esqueci de filmar como é que fica, né? O ovo fica branco e o legume fica assim, mais clarinho, né? Isso aqui é o que sobrou de ontem. Vou esquentar. E aí